Olá, aqui quem fala é o deputado federal Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Nestas eleições, você deve escolher o projeto que está transformando o Brasil em uma sociedade mais justa e com melhores condições de vida. O governo do PT, iniciado pelo presidente Lula e reafirmado pela nossa presidenta Dilma, elevou o Brasil à sétima potência mundial. Mais pessoas têm acesso à moradia, ao emprego e à educação. Só no ProUni, milhares de jovens realizaram o sonho de cursar uma universidade e cada vez mais alunos estão matriculados em cursos profissionalizantes pelo Pronatec. Sua cidade também precisa se engajar no projeto que está melhorando a vida dos brasileiros. Por isso, no dia 7 de outubro, vote 13. Você de Chuvisca, vote Mozart para prefeito, vote 13. Você de Chuvisca, vote 14. Você de Chuvisca, vote 14.